Música A Sarai recebe sinalização para a Casa de Patativa, Casa Grande do Enfungado e Barragem Canoas. Essa placa aqui está indicando a Serra de Santana, a Casa do Poeta Patativa, o Distrito do Amaro e a vizinha cidade de Farias Brito. Essa é uma parceria da Prefeitura e do Governo do Estado, que nós solicitamos juntar o Governo do Estado. E aqui está indicando várias placas no município, onde tem os pontos turísticos, a Casa Grande do Enfungado, o Açudo Canoas, a Casa de Patativa e também o Distrito de A Sarai. Então, essa é uma obra através da Secretaria de Cultura do nosso município. Nós estamos sinalizando todo o município, principalmente nas áreas onde nós temos a cultura. O turismo e a cultura sempre andam juntos, então nós queremos desenvolver o turismo. E aqui tem o turismo cultural, que é a Casa de Patativa, tem o turismo lá da Casa do Enfungado e tem o turismo também aqui do Açudo Canoas. Música O município vinha perdendo muitos visitantes que desejavam conhecer os seus principais pontos turísticos. Algumas pessoas, por exemplo, chegavam tomadas pela curiosidade para conhecer não somente o memorial do Poeta Patativa, mas a casa onde ele nasceu e passou praticamente a vida toda no sítio Serra de Santana. Da mesma forma, aqueles que vinham movidos pela curiosidade para ver de perto a Casa Grande do Enfungado, que pertenceu ao Barão de Aquiraz ou até mesmo à Barragem Canoas. Música Olha, essa placa aqui está indicando a Barragem do Açudo Canoas. Lá é um turismo social, mas de qualquer maneira é uma fonte de renda para aquelas pessoas que moram lá, às margens do Açudo Canoas. Por conta de uma parceria entre o município e o estado, as placas de orientação foram implantadas nos três percursos, como descreve o prefeito Evanderto Almeida e o secretário de Cultura, Vava Góes. Agora, recentemente, nós fizemos 100 mil metros de pavimentação e recuperamos toda a estrada. A estrada está transitável. Todos podem ver que não tem nenhum problema. Esse projeto nasceu com o intuito de fomentar mais ainda o turismo e também a cultura, através do turismo cultural, que a Açaré, o seu forte potencial é no turismo cultural. E através do programa de regionalização do turismo, onde a gente faz parte, o Açaré faz parte do programa, junto com o município aqui da região do Cariri, e nós pudemos ter essa possibilidade de elaborar esse projeto. Esse projeto foi elaborado aqui pela gestão da Açaré de Todos, através da Secretaria de Cultura e Turismo do município, onde nós conversamos com vereadores, conversamos com o vereador Edson, que solicitou um projeto com a placa até aquela entrada do Amaro, na Serra de Santana, que vai para o Amaro. E nós fomos mais audaciosos e elaboramos um projeto que beneficiasse todos os roteiros turísticos da Açaré. Os principais, que são a Casa do Poeta Patativa na Serra de Santana, o Assupo Canoas via Sítio Volta, e o Assupo Canoas via Boa Vista, ali na região do Genézaré, e até a Casa do Inficado. São esses os pontos turísticos mais frequentados, que as pessoas sempre nos procuram na Secretaria, e sempre muitas pessoas também não conseguiam chegar até o destino, pois se perdiam. E aí eu perguntando, e a gente elaborou o projeto, apresentamos ao prefeito, o mesmo foi aprovado, e com a vinda do governo do Estado, através da Casa Civil, o Nelson Martins e o Dr. Igor Conto, o Detran, apresentamos o projeto e o mesmo foi aprovado. E com isso, fomentando mais ainda o turismo, e fazendo com que essas localidades sejam visitadas, e as pessoas possam chegar com acesso bem transitado, as estradas todas bem feitas. Então, a gente uniu útil ao agradável com essas placas, para que a gente possa ter um acesso melhor. Legenda Adriana Zanotto